E já temos o primeiro casal de A Fazenda 13, Gui Araújo e Marina Ferrari. Gui Araújo é o ex da Anitta e já participou de férias com o ex. E Marina Ferrari não namorou sério, mas já pegou o Rodolfo do BBB21. Eles estão muito próximos, sentados no sofá juntos, se acariciando. E aí, você torce para esse casal, Gui Araújo e Marina Ferrari? Muita gente está torcendo pelo Bill Araújo, que é quase chará do Gui Araújo e Marina Ferrari. E aí, o que vocês estão achando da A Fazenda 13? Já começou com várias polêmicas, várias tretas no primeiro dia. Imagine até dezembro, não é mesmo? Não vai prestar. E aqui no canal 1900, eu vou contar tudo para vocês. O que se passa, deixar vocês informados. Corre aqui para assistir, que já soltou vários vídeos da A Fazenda 13, várias polêmicas. Então, corre aqui para assistir e já vai deixando aquele super like. Lembrando que a gente posta toda hora e todo momento, tem vídeo novo para vocês no canal.